Fala rapaziada, beleza? O Viki Estrela e Vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso décimo episódio de nossa série de Pokémon Go E bom galera, no dia em dia a gente conseguiu o nosso Lugia Shine né mano Foi muito legal, se você perdeu, confere aí no canal porque ontem o Youtube bugou galera Ontem todos os vídeos de toda a galera, não tava saindo certinho Então meu, se você perdeu, eu pegando esse Lugia Shine, confere aí na descrição Vai ser o primeiro link aí na descrição, belezinha, belezinha, belezinha Bom, vamos lá então né, eu deixei uma belazinha aqui pra abrir com vocês né E muita gente, muita gente falou pra mim pegar o Tionitar mesmo galera O que vocês acham velho, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu tô pensando, um Farfetch'd, eu achei que era outro Pokémon Bom, nossa senhora, ela é pessoa de comida mano Vou perguntar aqui, alguém tem comida? Ninguém perto pra te ouvir, ai não tem ninguém perto pra me ouvir Como é que você saiu, não tem ninguém perto pra me ouvir Deixa eu dar um barra spawn aqui, vamos lá, vamos lá Spawn, beleza Deixa eu dar um F3A, beleza? Então galera, se você gostar da equipe por favor, não se inscreva aí com o seu like Belezão, belezinha, 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 belezão Tá, vou deixar aqui dentro algumas coisas Vou deixar isso daqui aí, qualquer Pokémon lendário Quique, 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 quique Vou deixar tudo aí Quique, beleza, beleza Pergunta Alguém tem comida? Alguém tem comida? Alguém me dá comida? Alguém me dá comida? Please? 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 Cubidia? 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 Alguém me dá comida? Por favor, nunca pedi nada pra vocês Me dá comida Me dá comida, e aí cara? Beleza, ninguém quer me dar comida, tudo bem Tudo bem, eu entendo, eu entendo Tá, vamos voltar aqui os meus Pokémonzinhos Lá, 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 lá Foi? Beleza, ótimo, 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 ótimo Tá, meu boleto que entrava 58 O meu swamber Tá, então leva legalzinho Meu, eu vou dar uma procurada aqui Ver se eu não acho alguma coisa com comida, mano O cara falou que tá na minha casa Barra TP Alois1226 Vamos lá Pedido de TP enviado pra Luz1226 Vai, aceita aí, cara Aceita aí o meu TP Beleza Beleza, tô na minha casa Oi, cara, tudo bem com você? Deixa eu ver se tem comida aqui Não tem comida, não Não tem comida aqui, não Opa, tem comida aqui, sim Eu vou roubar tudo a comida do Luiz Vou roubar tudo a comidinha do Luiz Opa Opa Opa, que delícia Vamos ver o que mudou aqui da nossa casa Ó, tem mais outra boa aqui que eu vou pegar pra mim Tem uma Master Ball aqui também Da hora Da hora Ó, o cara tem um tepiga Ó, eles estão batalhando aqui Que legal, velho Que legal Mano, por que que tem um Weaver Oz aqui, mano? Por que o cara colocou o nome dele de Weaver Oz? Por que que ele colocou o nome dele de Weaver Oz? E caraca, a galera tá fazendo uns bagulho muito louco aqui, ó Olha aqui, eles estão mostrando umas Pixel Arts, mano Olha aqui Que louco, mano O Ash, o Pikachu Que da hora, velho Que da hora que tá ficando Que da hora, velho Que da hora Ó, tem o Luiz grandão ali Tem eu grandão ali Nossa, tá ficando animal, velho Sério, tá ficando animal Tá, cadê? Eu tenho um baú aqui? Deixa eu ver Não tem nada Beleza Beleza Tá toda a galera aqui comigo Opa Tudo bem, galerinha? Tudo bem? Então, beleza Vamos aqui Olha aqui o Pokémon lendário Tem que pegar pouca Tá, eu não vou pegar pouca, não Vou fazer o seguinte, então Barra loja Aqui E vou comp... Ah, não Não, não, não Não, não quero batalhar, não Não quero batalhar, não Não vim aqui na frente, não Que eu tô gravando Vou deixar aqui, então Aqui dentro dos meus negócios E vou Aqui Aqui E vou comprar um mestre Beleza Comprei um mestre Agora eu vou deixar aqui dentro das minhas coisinhas Eu vou deixar aqui dentro Isso daqui eu vou pegar Isso daqui eu vou pegar Isso daqui eu vou pegar Beleza E vou deixar aqui Eu tenho 20 dentro de coisa, né? Vamos lá Pedra de poder aleatório Tudo, 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 tudo O que eu ganhei? Opa, Metal Coat é bom Metal Coat não XP Shared é melhor ainda Beleza Pedra de evolução aleatória Electrider Power Brace é bom O arombré é boa Fóssil aleatório Cadê o lendário aleatório? Será que eu já abri? Será que eu já abri? Será que eu já abri o negócio? Deixa eu dar uma olhada Não Será que não veio? Será que não veio? Coisa Ah tá Pelo menos é um Pokémon Shared Problemas de lendário A gente perdeu Opa, esse daqui é Helix Fóssil Vamos ver agora Ah Você pegou um Shuckle aleatório Um Gleison Beleza Peguei um Gleison Shine Nossa Boa Peguei um Gleison Shine Que louco Também peguei também O que, Shine? Um o que? Não Peguei um Poker Shine Ah, mano Peguei um Poker Shine Vamos correr pra baixo Aqui Um negocinho Aqui Vamos ver o Gleison Shine Ixi, não foi Não quero batalhar não Não quero batalhar não Tá, beleza Então Então O que eu posso fazer Aqui agora Mano, isso daqui é estátua Mano, eles estão parados mesmo Porque o mundo está coisado Beleza Então Eu vou dar Essas nove coisas Essas nove Essas vinte coisas aqui E eu acho que Pro meu Mewtwo, mano Eu vou dar pro meu Mewtwo Então Aqui Dez sete Dezoito Dez Vou falar pra eles Para de atrapalhar, pô Tô Tô tentando Fazer Para Meu Deus Nossa Meu Deus, mano Não deixa eu fazer o negócio Tipo, é legal Você fica aqui Mas não fica atrapalhando não Pô Deixa eu Deixa eu fazer os negócios Tá ligado Tô aqui ocupado Fazendo o negócio O cara fica jogando Pokémon Ó lá, mano Ah, não vou upar aqui não, mano Não dá, meu Quando vocês virem, galera Deixa eu ficar fazendo as coisas Tá ligado Senão não dá, mano Senão não dá, meu Sério mesmo É, eu vou quebrar aqui o vidrinho Eu vou sair fora, mano Eu preciso de bloco também Pra quebrar Ah, eu vou quebrar Eu vou sair fora Ah, mano Não dá pra ficar ali não, velho Todo mundo fica colocando Pokémonzinho, mano Não dá não, mano Foi mal, galera Mas eu tô tentando coisar Tô tentando Opa, meu meu tio E não tô conseguindo Tá ligado Tá complicado Tá complicado 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 essa vida aí Complicado Tá, beleza Agora deixa eu jogar No meu tio aqui E opa Ele, vai E vinte e três Depende de um ataque Que não é tão bom Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Ai, meu Deus do céu Vinte e oito Vinte e nove Depende de um mirário Ai, eu não quero Esse ataque aqui, não Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Beleza Tira ele dali Senão os caras vão ficar Coisando toda hora Ô, me deram um pãozinho Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tá Meu Eu tenho aqueles Aqueles papelzinhos ali, né, velho Eu tenho aqueles papelzinhos ali Do coisa, mano Eu posso pegar e Transformar em coisa Em Como que é o nome? Em Pokémon Shire aleatório lá, né Então vamos fazer isso Vamos fazer isso então Pronto, vamos colar aqui E vamos pegar nosso negócio No nosso baúzinho Isso daqui é bom também, velho Aqui Ó, Pokémon lendário aleatório Agora eu quero Pokémon Shine Agora eu quero Pokémon lendário Eita, cara Me deu um monte de coisa aqui Eita Tá Desculpa Eu quero Pokémon Shine, tá Barra Pegar Poké Ahm Já sei Gengar Você pegou um Gengar Shine Os vezes ele vai pegar o Pokémon Pegou um Gengar Shine Beleza Um Gengar Shine Cadê o Pokémon? Cadê o Pokémon? Cadê? Aqui, 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 aqui Vou pôr ele no lugar do Do coisa Vamos dar uma olhada nele Vamos dar uma olhada nele Aqui, 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 aqui Vamos ver o nosso Gengar Shine Gengar 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 Beleza O Gengar é um ótimo Pokémon, mano Um Gengar Shine ainda, galera E eu ainda tenho dois negócios De pegar Pokémon lendário aleatório Você pegou um Entei Ô, louco Lendário aleatório Boa E aqui Tem que pegar o Pokémon Então, deixe aí nos comentários Que Pokémon que eu posso pegar, tá, galera? Então, é isso aí, galerinha Se vocês querem desligar Que essa série continue Por favor, não se esqueça De avaliar o vídeo Com o seu like favorito Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Então, é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E é nóis Beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau